Lisonjeado. Não, esse molho, ele é essência da nossa casa, papi, tu capi? Isso. É, não, é uma receita da nossa família, né? Ei, psh, diga meu nome aí, viu? Senão vai embora. Não, não, o nome do prato é galante, molho galante. Isso, sim. Clédi, três pedidos aí, ó. Tá. Caramba, tô morrendo de fome, hein? Mas pelo jeito só vou conseguir jantar na próxima encarnação. Tá bom, botei aqui. Tá legal, valeu, meu querido. Vai, vai, pode ir. Não, não, é com você. Tá bom, muito obrigado. São dois, né? Tá anotado. Arriveder-te, Saravá. Hã? Rapaz. O que foi? Você não vai me dizer mesmo o que é que tem nesse molho aí, né? É que eu não posso. Quer que eu adivinhe? Quero. Tem tomilho? Quem sabe. Azeite do dedê da frente, São Joaquim em Salvador. Pode ser que sim, pode ser que não. Então deve ter... Tocupi, de lá de... Do Verão Peso, em Belém do Pará. Eu poderia até falar. Mas como tudo na vida tem um preço. Tava demorando, né, rapaz, você pedir dinheiro. Pois é, vai depender de quanto eu vou receber aí de participações da venda, né? Rapaz. Que aí eu conto até os segredos mais obscuros de vovó. Isso aí vai me dar um prejuízo. Prejuízo, Bolognes. Olha como é que eu tô aqui fedendo a alho, coente, cebola, com mim, colorau. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Faz mais molho aí, rapaz. Faz mais molho aí. Pelo amor de Deus. Bolognes, as mãos à minha, meu rei. Aham. Olha, você dispô. Você quer o quê, rapaz? Aham. Mais três litros de molho. Ai, três não. Põe o quê, mãe? Aqui, ó. Aqui? Só o molho? Três litros? Aqui. Aqui. Tá bom. Tá ok então. Valeu. Tô mandando já. Arriveder te saravá. Valeu. Vai botar mais o quê aí dentro? Não interessa. Galante, faz. Faz que tá bombando. Ai, meu Deus do céu. Ó, mas assim, ó. A regra é clara. Só pode falar quem tá com o capacete na mão, Veloso. E por que você tá falando? Pra explicar a regra. Ó, meu plano é o seguinte. Veloso dá um trote, a gente tira ela de casa. Quando ela sair, a gente fecha ela com as motos e só deixa ela sair quando ela pagar o que ela tá devendo. Aí, e se a gente mandar um vídeo didático pra ela explicando como é que funciona o código pros motoboys, eu posso fazer esse vídeo? Ô, Noia, a gente tá tentando se vingar dela, não traumatizar ela. Mas e se a gente comesse 10% dos pedidos? Isso é robô. E 20%? Continua sendo roubo. Não sei nem o que eu falo. Lembrei. Ó, eu tenho uma ideia melhor. Por que que nóis não pega faz uma festa surpresa no Bolognesa? Chama ela. E aí, quando ela chegar, nóis grita. Surpresa! Vai ter que pagar tudo que deve. Só safafada. Pra quem vota na minha... Quem vota na minha ideia. O que tá acontecendo aqui? Só pode falar quem tá com o capacete na mão. E pra que tu tá falando? Pra explicar a regra. O que tá acontecendo aqui? Hermelinda, é o seguinte. Tamo com dois planos. O plano A, que é o meu plano, é muito bom. E o plano B... Que é o meu. Super bom também, hein? Que é um lixo. E aí, você tem que decidir pra desempatar. O que que você decide? Se eu fosse vocês, eu tentava o plano A. Mas caso não dê certo, tenta o plano B. Mas tem um plano, que eu tenho certeza que é o melhor de todos. Que é o plano C. Que esse vai dar certo e é maravilhoso. Fala! Qual é? Interrogação. É vocês fazerem o favor de continuar essa discussãozinha lá no ponto de vocês! Fora! Rasga! Fora daqui! E ninguém pode falar nada porque eu tô com o capacete na mão. Rasga! Beco!